Porra, terceira na travessão, caralho, é muito cagado esse moleque, já era pra estar 8x2 Você tá fazendo gol de chute de primeira, tá entrando O que você tá falando, moleque? Meu Deus E aí no FIFA te ajuda, você tá no colinho da EA É, a FIFA me ajuda, né? Então ajuda isso aqui, ó Cara, aceita, mano, você é o colo da EA Não, cara, não joga esse jogo por conta disso Que jogo de merda que a EA criou Ah, meu Deus, mano E aí, vai quitar porque é viadinho Tchau, tchau!